Música Música Quem sabe, cê quase veio, tenta limpar sua vida Música Quando surge ao viver de fomento, no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do fredo nada E o Palmeiras na volta com a tica, transformando a lealdade em padrão Sabe sem...